Uma das curiosidades da Toro Endurance, que é essa versão de entrada da Toro, a versão mais barata, é que ela é a única a trazer a combinação de farol com o uso de urna de LED, logo na parte de cima, com o farológeno logo abaixo. Todas as versões mais caras, logo acima dela, trazem combinação de farol Full LED em todos os faróis. E tem outro detalhe interessante aqui, que vou mostrar do outro lado. Olha só, a seta aqui não é integrada à luz DRL como as demais versões. Também é uma exclusividade dessa versão da Toro mais barata. E aí, comentem o que vocês acharam.